Oi, tô aqui no Bomberush Cyberfunk. Por quê? O jogo saiu faz muito tempo, eu já gravei aqui um pouco dele. Pra quem não sabe, esse aqui é um jogo que eu gosto muito, mano. Eu gosto muito de Bomberush. Talvez alguns já perceberam o porquê que eu tô trazendo isso aqui. Mas isso aqui não é um mapa de Bomberush, isso aqui é um mapa de Tony Hawk, que é outro jogo que eu platinei, mano. Eu platinei tanto o Bomberush quanto o Tony Hawk no Play 5. E puta que pariu, aquele jogo é insuportável de platinar, tem uns negócios muito idiotas, mas o Bomberush é incrível, mano. O Tony Hawk é muito bom também, é só a platina dele que é chata pra caralho nos negócios. Tipo, tem uma conquista muito chata lá, que é a de pegar não sei quantos milhões de pontos. Aquela é muito chata, não tem pra que aquilo existir. Mas enfim, o que eu tava falando? Bomberush Cyberfunk. Eu tô com vários mods instalados aqui. Um deles é os mapas, eu baixei alguns mapas diferentes, esse mapa aqui é de Tony Hawk. É o Skull 2, esse foi um dos mapas que eu mais joguei no Tony Hawk. Porque tinha uns negócios pra fazer aqui que eu fiquei tentando um milhão de vezes, mas enfim. Tem outras coisas aqui, ó, que eu instalei. Eu instalei, por exemplo, o mod de deixar você... Pera aí, deixa eu pegar a bike aqui. Ops, botão errado. Tem o mod de eu trocar, por exemplo, patins, aí eu posso ir pra bike. E eu peguei esse de trocar o personagem, que tu pode trocar a cor dele também, ó. Então tem aqui, você pode trocar na hora pra não ficar, tipo... Porque pra trocar o personagem, você tem que ir lá na base. Esse aqui é o que eu geralmente jogo. Eu acho engraçado, porque o Ícaro percebeu isso. Foi no meu vídeo, inclusive. O Ícaro percebeu isso aqui, ó. Pera aí, na real, isso aqui não é tag. Mano, faz meses que eu não jogo esse jogo. Mas enfim, a tag desse bicho aqui é um S com asa. O que é muito legal. E eu já tava jogando com ele antes de saber isso. Deixa eu ver se não tem um aqui pra mostrar. Mas enfim, ó. Caralho, os caras botaram até o Szinho do Skate do Tony Hawk, véi. Olha ali o K. Caralho, que foda. Como que eles fizeram isso? Porque esse aqui é do Tony Hawk. Isso não tem nesse jogo. Ele tá, inclusive, não tá juntando, né? Tá só me dando um boost ali. Mas caralho, isso é muito foda, véi. Vamos trocar os personagens? E dá pra trocar as cores. Isso é muito legal, né? Todos os personagens aqui, o véi. Como eu falei, pra trocar esses personagens, você tem que ir lá na base. Mais uma coisa que não tem na base... É isso aqui. Que porra é isso? Que diabo é isso, mano? Eita, é um Goku aqui também? Tá, pô, só voando mesmo. Cadê ele? Mano, sério, essa skin é horrorosa, véi. Olha isso, não faz o menor sentido estar aqui. Que diabo é isso? Ele é todo troncho, mano. O boost dele sai na mão, ó. Ele solta pela mão dele. Isso eu achei muito genial. Mano, mas esse mapa tá muito perfeito, véi. Tá realmente muito bem feito. Ah, mas não vai estar aberto aqui. Pô, abriu! Caralho, caralho, que foda, mano. Eu realmente não sabia. Mano, eu quis gravar esse vídeo porque eu vi que esse mapa existia. Aí eu falei, caralho, que da hora fizeram o mapa do Tony Hawk. Mas eu não sabia que tava tão bem feito assim, mano. Muito detalhe da hora. Vamos aqui no coisa de basquete. Aqui, ó. Uou. Esse aqui tá mais diferentinho pra caralho. Mas tá... Sim, dá pra reconhecer ainda. Pera aí, deixa eu tentar fazer um... Uou! Pera, sabe como quebrar esse aqui? Oh! E não perdi o combo ainda. Tá... Qual será a tag do Goku? Pera, isso aqui é de tag? Porra, não é, mano. Quero ver a tag do Goku, mano. Porra, mas isso é muito legal que até... Ah, eu perdi meu combo. Mas, enfim, eu pensei que ele ia grindar automático. Mano, isso tá muito perfeito, sério. Vocês conhecem esse mapa aqui do Tony Hawk? Tá perfeito mesmo. Olha isso, velho. Oxe, o bicho todo bugado aqui. Que... Pera aí, deixa eu ficar dando moto ao Goku aqui. Dando estrelinha. Mano, deixa eu ver se eu acho um de tag. Pô, esses aqui eu achei que era de tag. Eles são muito pequenos. Não tem nenhum de tag, mano. Mano, mas achei isso muito legal. Ó a fitinha, velho. Caralho. Bora pegar essa fitinha. Ó, tem uns bagulho aqui também. Será que dá pra quebrar? Fez algum barulho? Eu não percebi. Outro bagulho. Pera aí. Esse aqui é foda. Olha o efeito sonoro que é agora. É só isso. Eu botei um Vine Bowl. Esse é o mod mais importante desse vídeo, mano. Vamos ver o Goku dançando. Vai, Goku. Tá porra. Tá porra. Mano, pior que eu baixei outras skins, mas não apareceu, velho. Será que tem como eu trocar skin enquanto ele dança? Ah, tem, ó. Caramba, ele reinicia a dança. Eu baixei outras skins, mas eu não sei trocar pra elas, mano. E eu queria gravar logo. Depois eu boto... As outras não são zoadas, assim. Não que o Goku seja zoado, mas é porque essa skin específica é estranha pra cara. Mano, esse jogo é muito... Ó o Goku aqui. Era um Goku? É um Goku? É um Goku skatista. E aí, Goku? Deixa eu tentar dançar com ele. Pera aí. Dança aqui, dança aqui. Dança aqui comigo. Dança aqui comigo. Dança aqui comigo. Bora, Goku. Dança aqui, filha da puta. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, ele tá dançando, tá dançando, tá dançando. Bora, Goku. Pera aí. Ai, eu me confundi todo. Ó. Uou, 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 uou. Foda, foda. Valeu, Goku. Tu é fodão, mano. Olha, isso aqui é tag, será? Aí. Ah, é a do Red, mano. Seria foda se tivesse uma... É porque ele tá usando a skin base do Red, né? Pera, será que é por isso que as outras skins não estão funcionando? Porque todas usam a de base do Red? Eu acho que é isso, mano. Eu acho que a do Red se pá, some a normal dele. Deixa eu dar uma olhada. Tem alguma... É porque ele tem as diferenciadas aqui, ó. Essa aqui, mas não é ele mesmo. Você viu a história, você sabe. É, ele tá usando a skin base do Red, mano. Por isso que não tem. Então, se eu fechar o jogo e tirar a do Goku e botar uma outra, dá pra ver também. Se pá, eu faço isso na hora que eu for entrar no outro. Aqui vai dar pra dar o Ride, não? Oxe, eu pensei que daria pra dar o Ride. Porque tem uma coisa aqui. Porra, mas é muito bom, velho. O que que tá escrito? Trepadeira. Enfim, o que que eu tô falando? Eu vou já, já fechar e abrir o jogo de novo pra trocar a skin e trocar o mapa. Se bem que o mapa eu não preciso. Eu vou trocar o mapa antes pra vocês verem. Mas eu quero só fazer umas aqui, ó. Estou fazendo aleatoriamente. Vamos lá. Ah! Porra! Tem... Ó, sai da mão dele, ó, o Buche. Que porra é essa, mano? Como é que pula nesse jogo? É o que eu falei. Faz meses que eu não jogo. Aqui provavelmente deve dar pra dar o Ride. Ó, dá. Por causa do sino ali que eu vi, né? Mano, mas sério, isso aqui tá muito bem feito, velho. Que loucura! Generalmente muito foda. Deixa eu só... Ó, dá pra dar o Ride aqui. Hum, isso é da... Isso é da hora. Isso é legal porque não dá... Não dá pra saber exatamente onde que dá pra dar o Ride. Você vai testando. Tá, deixa eu só fazer mais um... Um canto aqui que eu não fui ainda. Ó, tem uma rampa bem aqui. Ih, eu quero ver se eles adicionaram um negócio aqui, ó. Porque no Tommy Hawks... Ah, eles botaram o Ride aqui pra dar pra chegar. Aí. No Tommy Hawks tem um Vrido aqui. Eles botaram, mano. Eu tô vendo a diferença. Não deu pra ver exatamente o vidro. Mas eles colocaram. Tá, eu vou... Na real, deixa eu trocar de mapa. Mano, tá estranho esses negócios aqui. Mano, eu nem sei. Vamos ver se Egg Fleet. Não lembro o que que era. Nenhum mais era de Tommy Hawk. Era tipo Sonic... É... Donkey Kong... Esse aqui é Sonic, né? Definitivamente. Pô, pior que tá bem feito também. Mano, o F5 faz isso, velho. Por isso que eu fiquei confuso. O F5 meio que atualiza o game. Oxi, mano. Devo estar com outro mod instalado que não tá deixando eu botar o skate, mano. É, eu não consigo botar o skate porque o F5 faz isso, mano. Era pra eu ter andado de skate no mapa do Tony Hawk, né? Tava dando de bike no mapa do Tony... Enfim. Mano, eu passei muito tempo tentando arrumar o mod. Não consegui. Eu ia trocar pro skin do Sonic. Como eu não consegui... É, acho que tá bom o suficiente, né? Eu vou de patins no do Sonic. Acho que eu ouvi na... Ih, bosta. Tá, peraí. Pronto. Bora lá, Vegeta. Mano, na moral. Essas skins são muito ridículas, velho. É porque eles ficam muito trouxos, velho. Olha isso. O pescoço lá embaixo. Não queria tanto botar umas skins legais. Eu tava... Eu tinha baixado umas, mas não funcionou nenhuma, velho. Eu baixei do Jet Set Rage. Eu baixei de Fully Cool e nenhuma funcionou, velho. Ó, mas caralho esse mapa, mano. Mapa do Sonic aqui. Foda-se. Eita, porra. Peraí. Pera. Toma. Vai. Será que vai dar pra dar o raid nessa parede? Se Deus quiser. Aí, porra. Se não der, se fodeu, né? Ó, mudou do Trice, velho. Eu queria saber fazer isso. Porque agora tá com o Trice aqui. Não é mais o... Tanto que eu posso usar o Goku também. Eu quero aprender a mudar de todos. Pra eu botar um monte de skin fodida. Vai aqui. Pega. Bora, Vegeta. Ó, Vegeta manda bem no patins, hein, mano. O legal desse mod é que dá pra ultracar no meio da coisa. Foda-se. Tô com uma bike agora. Deixa eu voltar pro patins aqui. Queria pôr o skate, mano. Mas não consigo toda vez que... E esse mouse no meio da tela. Legal, hein. Vai, Vegeta. Foda-se. Abre as pernas. Aí, ó. Urra. O bicho abriu as pernas todinha. Abre pra câmera, mano. Cara, esse mapa é gigante, hein. Puta que pariu. Ih, fodeu. Ah, não. Fodeu, não. Não vou perder meu combo, não. Não vou perder meu combo, não. Bora, Vegeta. Uou. 40 mil pontos, Vegeta. E agora? É só ficar mandando essas. Pera. Toma. Mortalzinho. Vegeta manda bem, mano. Aqui, ó. Vamos no railzinho. Esse Vegeta é bom, mano. Ih, fodeu. Ah, tá. Caralho, que foda, mano. Que mapa legal, velho. Na moral, os mods desse jogo tá muito mais bem feitos do que eu tava esperando. A galera da comunidade é muito investida, mano. Bagulho foda mesmo. Ó, deixa eu bater nisso aqui. Oxi. Porra, foi essa? Porra, me fodi tentando bater naquilo. Mano, que diabo é isso aqui, velho. Essa porra me fodeu, mano. Ah, era pra ter vindo aqui. Ó. Ó, ó. Ó o Vegeta aqui, ó. É difícil saber o que que dá pra fazer o All Ride e o que que não dá. O que faz aqui? Eu quero fazer essa. Toma. Mano, que bizarro isso, seu Vegeta, velho. E é mais estranho ainda ser tão bem feito quanto é. Meu Deus. Pera aí, eu vou conseguir recuperar. Vai, Vegeta. Não tô conseguindo usar meu poder, mano. Porra, se eu conseguisse ter usado meu boost. Mas é estranho o boost ser na mão, mano. Ó isso. O cara decidiu pôr o boost na mão pra parecer que ele tá soltando o poder. Porra, eu caí de novo. Vamos pra outro mapa que eu quero testar os outros também. Funk Stadium. Isso aqui eu não sei nem do que que é, mano. Funk Stadium. Ah, Mario Kart. Eu não sei o quão bom é isso aqui, mas... Mano, na moral... Isso é muito estranho, velho. Porra, do Donkey Kong, Mario Kart, Vegeta e Bomb Rare Cyber Funk. Algo que não queríamos, mas todos precisávamos. Pera aí que essa... Eu quero pegar a iluminação aqui, ó. Se liga. Se liga também, né? Negócio com Mario Kart escrito. Foda. Ah, mano. Mas aqui tem que ir de skate. Na real tinha que ir de carro, né? Aqui. Deixa eu ir trocar pro skate que eu não consigo trocar na porra do mod. Tá bugado. Tá tudo bugado, mano, os mods. Eu vou ter que arrumar. Mas eu sei como arruma, só vai dar um trampinho. Ai, não. Não acredito. Tem que trocar manualmente. Vamos ver o que funciona com o Vegeta aqui, ó. Ah, esse aqui. O vermelho combina com azul porque é cor complementar. Que lindo. Tá, mas eu não aguento mais esse mapa aqui. Temos que ir para um novo. Bora. Bora, mano, Vegeta. Pera. Não posso perder esse combo. Perdi. Quero ver se aqui conta como o manual... É, conta. O manual que não... Que ele reseta o manual. Tá vendo? Dá pra você ficar fazendo o manual infinito ali com a barrinha de baixo sem resetar. Quando você passa por uns cantos assim, ó. Tanto que tem uma conquista que você tem que fazer um manual infinito assim. Aí tem alguns cantos dos mapas que tem umas rampas parecidas com essa aqui. Que dá pra ficar só girando assim. Aí tu consegue ficar girando aqui por um tempo, tá ligado? Mano, as conquistas desse jogo são muito boas. É tudo relacionado a gameplay mesmo. É tipo, muito divertido. Não tem como. Não tem como. O jogo é muito bom. Tá bom. Mas eu tô de skate agora, é só não mudar. Isso aqui com certeza dá pra grindar. Se não der, é. Se não der, ia ser uma perda de oportunidade. Né não? Né não? Tentar subir grindando. Pera aí. Bora lá, Vegeta. É, agora deu. Mas é pra eu estar aqui em cima? Esse cantor é pra ser subível? Acho que é, mano. Ó, tem uma rampona aqui. Como é que sobe nela? Eu sei que tem uns mods que adiciona movimento novo, mano. Esses mods parecem ser interessantes também. Não faço ideia como é que sobe aqui não, mano. Deve ser... Ah, deve dar pra subir por aqui, ó. Que é o canto que eu vim, eu acho. Pera, tem um bagulho aqui no chão. Será que esse negócio me lança pra cima? Merda, velho. Ah, me lança pra cima. Isso, ó. Será que tem um no chão lá? Vamos ver. Não. Deixa eu ver se consigo chegar daqui. Não! Porra! Como que chega nessa porra, mano? Tá, deixa eu só dar uns all ride aqui, ó. Aqui. Cara, isso aqui conta como um monte de all ride. Tem um monte de all ride junto aqui. Qualquer manobra nova que tu faz, qualquer canto que tu pega assim, novo... Não precisa ser novo, na real. Tipo aqui, ó. Tá zerando? É só eu dar o all ride que ele zera, ó. A única coisa que fica gastando a basezinha aqui é o manual. Mano, eu finalizei a maioria do jogo sem fazer isso aqui. Eu não sabia que dava pra fazer isso aqui pra zerar as manobras pela maioria do jogo. É a mesma coisa, ó, pra cá. Será que esse tem um barril aqui? Não. Vai, vou tentar mais uma vez. Não é possível. Bora, Vedita. Sabe voar, não, porra. Pera aí. Mano. Porra, mano. Como é que eu chego nisso, véi? Tá, tô com o bagulho cheio. Foda a velocidade, mano. Vamos lá. Vamos de bike. Foda-se. Mano. Não faço ideia, mano. Patins. Bora de patins. Agora vai. É o patins. Mano. Ó, tem uns lá em cima, ó. Tá, então tem outro jeito de chegar nisso. Mano, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eita, pô. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês gostem. Se vocês quiserem, eu trago mais, mano. Porque eu gosto muito de Bomber Cyber Funk. E tem muito mapa ainda. Vou tentar desbugar as skins. Se pá que eu vou trazer mais vídeo disso, mano. É muito engraçado. E é muito da hora. Valeu. E tchau. Quero ver a tag do cu, mano.